E nós vamos ao vivo agora para Londrina, no norte do estado, conversar com a Ana, a Ana a contato, que tem informações sobre o caso do menino Tiago, aquela criança de dois aninhos que foi encontrada morta em um rio lá de Londrina. Ana, muito boa tarde para você. Quer dizer, esta criança já foi enterrada agora cedo. Você esteve por lá, acompanhou toda a comoção da família. Quais as informações que você tem aqui para o nosso telespectador? Muito boa tarde. Boa tarde, Luciane. Boa tarde para você que nos acompanha no Balanço Geral Curitiba. Pois é, um enterro marcado por muita emoção, choro e sofrimento da família do pequeno Tiago Vinícius, de apenas dois anos e meio, que acabou sendo encontrado morto no Ribeirão Três Bocas, que fica em um parque aqui na zona sul da cidade de Londrina, no norte do estado do Paraná. No começo da semana passada, exatamente uma semana, no sábado passado, dia 10, o Tiago estava com a mãe dele, a Letícia, e o namorado da mãe, no parque chamado da Issaquiqueda. É uma reserva ecológica muito grande, tem mais de 10 milhões e 200 mil metros quadrados. Isso equivale a mais ou menos 120 campos de futebol, ou seja, uma área muito extensa. Esse parque, que já foi muito frequentado, foi um ponto turístico aqui da nossa cidade, mas que desde 2016 não estava sendo frequentado oficialmente, tinha sido interditado, porque houve um desmoronamento de uma barragem por causa de uma tempestade que deu aqui em janeiro de 2016 e parte da barragem que havia ali de uma antiga usina hidrelétrica acabou cedendo, foi para dentro desse ribeirão, parte ali das margens acabou desbarrancando e ficou muito perigosa. E aí, por consequência disso, o poder público acabou interditando o parque para visitação, mas nunca de fato colocou nada que impedisse a entrada das pessoas nesse local. Muitas pessoas continuaram frequentando, é um local de lazer, era o caso então da Letícia, que morava ali próximo a esse parque chamado da Issaquiqueda, que fica dentro da usina Três Bocas. E aí, no momento de ir embora, no momento de descuido, ela não teria percebido que o menino acabou saindo de dentro do carro, voltou para procurá-lo e já não o encontrou mais. Foram sete dias procurando esse menino, tanto ali dentro do rio quanto em outros locais. E aí a gente vê as imagens agora desse triste desfecho que foi esse menino que acabou sendo enterrado agora há poucos minutos no cemitério aqui na Zona Norte da cidade de Londrina. Esse menino vai passar por exames, serão feitos no corpo desse menino, foram recolhidas amostras para confirmar a causa da morte. Isso porque a família dele tem recebido muitas ameaças, viu, Lucian? Apesar da mãe e do namorado dela não serem tratados como suspeitos, muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, têm feito ameaças acreditando que a mãe possa ter cometido algum mal a essa criança, que é uma tese que não é sustentada pela polícia. A gente vai conversar agora, Lucian, com o advogado da família. Eu gostaria de saber se antes você tem alguma pergunta para que eu possa repassar para ele ou se eu posso começar conversando com ele. Esse era o questionamento mesmo, né? Nós fizemos o contato hoje, vocês fizeram aí com o advogado, então agora o advogado da família vai falar. A família que vem sofrendo, né, Ana? Ameaças e por isso que eles não haviam divulgado o local do enterro. A criança não passou por um velório, não haviam divulgado o local de enterro, então estavam com receio destas ameaças todas. E agora você vai, claro, esclarecer tudo isso com o advogado. É contigo. Exatamente isso, Lucian. Esse menino, o Tiago Vinícius, não pôde ter, então, um velório pelo motivo de ter ficado muito tempo dentro da água, esse é o procedimento padrão, mas ele também não teve o local do enterro divulgado, porque a família estava com muito medo dessas ameaças. Apenas poucas pessoas nesse último adeus ao pequeno Tiago Vinícius. Eu vou conversar agora com o doutor Clarisson Lemos, que é o advogado da família, né, não atua como defesa, como ele mesmo faz questão de frisar, porque a família não está sendo acusada de nada, mas tem prestado assessoria jurídica. Doutor, a família, principalmente a mãe, nesse momento, abalados com a morte do Tiago e também amedrontados com essas ameaças. Boa tarde. Isso, realmente. A família ainda continua com medo, porque constantemente ainda surgem novas ameaças e agora, recentemente, mandaram mais alguns áudios ameaçando essas pessoas que, além de sofrer a perca do ente querido, ainda precisa vir a público para se defender de acusações que ainda não existem. Que tipo de ameaças, que tipo de comentários tem chegado até a família do Tiago, doutor? Ameaças de todos os modos. Vamos colocar fogo nessa família, vamos bater neles, né, vamos... diversos, diversos tipos de constrangimento. Esse seria um dos motivos, inclusive, que teriam levado a Letícia, que é a mãe do Tiago, a não ir até o parque acompanhar as buscas, que ela estaria com medo, inclusive, de sair de casa? Olha, eu não tenho essa informação, eu não conversei mais com a Letícia e nem com ninguém da família. Também não sabemos aonde foi o enterro, não temos essa informação e não conversei mais com eles depois do ocorrido. Doutor, a gente sabe que o Tiago foi enterrado agora, mas material foi colhido, né, para ser levado ao laboratório central em Curitiba, na capital, para ser analisado para comprovar a causa da morte. A família acredita que ele tenha morrido afogado, é isso? É, não sabe ainda o motivo, né, porque ainda não foi concluído o laudo, mas, ao que parece, a médica lá do IML pediu, fez algumas diligências para alguns exames necessários. Doutor, muito obrigada por falar conosco. A gente lembra, Lucian, então, que esse exame, ele vai ser remetido à Curitiba, esse material vai ser mandado para Curitiba no final desse mês, e não existe exatamente um prazo para que a gente receba esses laudos. Mas, uma vez que for encontrada água no pulmão do Tiago Vinícius, é a prova cabal, então, de que ele acabou morrendo afogado. Nós preparamos uma matéria completa a respeito desse caso, e você vai ver ainda hoje no nosso Balanço Geral Curitiba, Lucian. Muito obrigado, Ana, pelas suas informações, ainda hoje mais detalhes sobre este caso, que chocou a todos nós, né, então, esse exame ainda precisa ser feito para identificar a causa desta morte. Como bem pontuou a Ana, se água for encontrada no pulmão, significa que a criança estava viva no momento em que caiu, enfim, neste ribeirão, e provavelmente tenha se afogado. Aparentemente, nenhuma lesão encontrada, nenhuma marca de violência no corpo deste bebê, deste menino de dois anos. Então, estes exames que serão remetidos à capital paranaense darão luz a este caso, né, e inocentarão ou não esta família que chora a morte do seu filho.